Olá e sejam bem-vindos aos podcasts Projeto Pedal. Aqui opinamos e discutimos temas e ciências sobre ciclismo, desporto, saúde, nutrição, condição física e alto rendimento. E ainda muita, muita cultura inútil. Mas se nós estamos aqui a falar é porque tu estás desse lado a ouvir e com isso estás a apoiar-nos. E a apoiar-nos está também a Erci Lopes, transitários especializados em mercadorias muito, muito especiais, onde tu podes depositar toda a tua confiança quando pensares em mercadorias em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, pensa Erci Lopes. A Megabit são especialistas em existência Apple. Quando tu tiveres problemas no teu iPad, no teu iPhone, no teu iCoiso, tu podes confiar na Megabit, porque se tu tens um problema, eles têm a solução. A Genoite Life tem, sobretudo, a nossa confiança, porque tem os produtos que nós no Projeto Pedal usamos há muitos anos e que confiamos totalmente. A DC Sports é onde está o teu próximo evento. Uma plataforma neutra, focada na promoção de eventos para os fazer levar ao próximo nível. Mas é também uma plataforma de inscrições online para te resolver aqueles que são os problemas mais simples e até mesmo os mais complexos. Se vais organizar ou se procuras o teu próximo evento, procura na DC Sports primeiro. E agora, sem mais demoras, vamos ouvir então o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. Olá e sejam todos muito... Olá meninas! Eu admito, Rafael, que as terças-feiras voltaram a ter um saborzinho muito especial. Muito, muito, muito especial. Sim, senhora. Ora bem, sejam bem-vindos. Hoje vamos deixar o pessoal todo muito confuso, Rafael. Não é verdade? Depois daquilo que falámos a semana passada, ao defender... Defender, a abordar aqui a questão da Van Heysel, do desprezo e tudo mais. Hoje vamos falar... Quase no sentido oposto. É o sentido... Não é quase, é totalmente no sentido oposto, não é? Hoje nós vamos deixar o pessoal totalmente confuso, sem perceberem bem... Pá, no final as gajas... Como é que é? Gostam de marcas? Não gostam de marcas? Nós hoje vamos... Não é defender, mas vamos falar sobre os 50 anos da Specialized. E sobre o que é que significa ser uma marca e porquê é que há marcas que nos obrigam a pagar mais, bastante mais, além do preço do material em si, não é? Que é chamado valor acrescentado. Rafael, tu és um fã da Specialized. Sem dúvida. Já há muitos anos atrás, já desde há muitos anos que sou um fã da Specialized. Encontras também muitos fãs de Specialized. É fácil encontrar fãs da Specialized, como da Trek, como de outra marca qualquer. E a questão passa precisamente por aí e é isso que nós queremos abordar hoje, que é, para quem não está ouvindo do outro lado, o que é que faz uma marca cobrar-se tanto mais do que as outras? Na tua cabecinha, o que é que faz essa diferença? Porquê é que tu estarias disposto a pagar, em primeiro lugar, porquê é que és fã da Specialized, não é? O que é que tu faz ser fã da Specialized e se isso, essas razões emocionais, porque não são lógicas, são lógicas? Não, são sempre emocionais. Eu acho que quando nós gostamos assim de, quando nós somos fãs de alguma coisa, é sempre uma ligação emocional. Tem que ser sempre uma ligação emocional com alguma coisa que nos faz ser fãs ao longo de tantos anos. de algo que nos faz gostar de, às vezes até, perdoar certos erros que, neste caso, por exemplo, uma marca comete, até nos leva a perdoar certas coisas porque temos mesmo um carinho muito especial. E eu já vou explicar este perdoar de erros mais à frente. Mas eu acho que, no meu caso, a Specialized veio através de figuras, nomeadamente Peter Sagan e outras no VTT, como o Colabi, como figuras, vieram através de figuras. Principalmente o Peter Sagan, onde eu criei ali quase uma ligação fictícia com aquela figura, que depois, a figura estando a usar a Specialized da vida toda, me fez com que, automaticamente, eu fosse atrás também daquela marca. Atrás, ou seja, no valor sentimental também fosse atrás daquela marca. Eu fiz uma pequena pesquisa, porque há aqui uma coisa, como tu deves saber, não é? Em que ano é que eu nasci, Rafael? 79. Ah, filhos raros, não é? Exatamente, eu nasci em 1979, ou seja, eu celebrei este ano de 45 anos e a Specialized celebra 50 anos. Eu fui pesquisar um bocadinho, porque eu tinha a ideia que a primeira bicicleta de BTT a ser vendida, como bicicleta de BTT, ou seja, mountain bike, que tinha sido a Specialized da Rockhopper. Não foi Stumpjumper? Ou Stumpjumper, pronto. Eu tinha a ideia que tinha sido uma Specialized. Na verdade, não foi, está bem? Foi outra marca, a primeira bicicleta, efetivamente, a ser vendida. Foi uma marca que foi lançada em 77, e é aqui que começam algumas questões que eu tentei saber. Como é que a Specialized, em 50 anos, se a primeira bicicleta de montanha, considerada a ser vendida, é lançada apenas em 77 no mercado? Eu acho que a primeira Stumpjumper foi vendida em 80. Mas pronto, então lá está. Mas a Specialized começa como uma marca de pneus. Começa como... Mas eu estou pronto, mas eu queria levar aqui para a parte das bicicletas. Sim, 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 mas a Specialized em 74, quando aparece, começa como pneus. Sim, temos muitas marcas que derivaram ao longo dos anos. Por exemplo, a BH, que nós hoje, se não estou em erro, começou por vender armas. Eu acho que é assim qualquer coisa. Depois é que derivou para bicicletas, porque o mercado deixa de se vender umas coisas, passa a se vender outras. Mas estamos aqui na Specialized. Com estas celebrações da Specialized, eu tive aqui algumas características. Uma das atletas da Specialized pôs um post no seu Instagram que está super barriguda, que está grávida. Exatamente. A Nica Langvade, uma atleta feminina, que já não compete ao mais alto nível, mas ainda se mantém ligada ao desporto, de outras maneiras, está grávida. Pois é, uma grande atleta. Exatamente. Eu achei engraçado, porque ela pôs uma fotografia com a camisola de celebração dos 50 anos da Specialized, a dizer que viu-se aflita para vestir o Géssica, mas com oito meses de gravidez, lá conseguiu. Mas a questão, efetivamente, que nós queremos aqui discutir um bocadinho, é então como é que, comparativamente àquilo que nós falamos a semana passada, sobre bicicletas, chamada relação preço-qualidade, ou seja, bicicletas que te entregam produto e não se cobram de valor acrescentado, como é que nós, comparativamente, em termos de material, o que é que pode levar alguém, qual é essa característica emocional, e depois, vamos avançar aqui também para a questão do, o tentar explicar, efetivamente, porque é que existe esse valor acrescentado, como é que alguém está disposto a pagar o dobro pelo mesmo material? Eu acho que é muito simples. Eu quero começar por dizer que, comparativamente ao vídeo que nós fizemos na semana passada, a Specialized, sendo uma marca que se cobra pelo seu valor, não é uma marca que se insere na relação preço-qualidade, não é? Porque a Specialized não é uma marca barata, não é? Claro que podemos entrar aqui, ah, a Specialized tem bicicletas baratas, tem, mas... Falemos de topos de gama, falemos de topos de gama, e a Specialized faz-se cobrar bastante pelos topos, até por médias gamas. Mas, agora falando em como é que a Specialized consegue, eu acho que a Specialized sempre, talvez, eu não vou dizer visão americana, porque depois também existem outras marcas americanas que não têm uma abordagem nem sequer parecida, e depois também acabam por não ter tanta expressão como nós vemos como a Specialized, mas eu acho que a Specialized sempre conseguiu, a equipa de marketing que a Specialized sempre teve por trás, sempre trabalhou muito, muito bem, tanto a nível de entrar quase pela casa das pessoas que gostam de ciclismo, como também ligar-se sempre às figuras que tenham mais impacto no desporto. Às vezes não só a nível de resultados, mas também a nível de relação com o público. Eu acho que esse sempre foi uma... Algo que a Specialized tem sempre muito cuidado de fazer. Cuidado ou sorte, não sei se às vezes também terá sido sorte em apanhar as pessoas certas, mas, por exemplo, o Peter Sagan é uma figura incontornável da Specialized. Da mesma maneira que o Van Der Poel já não dá para desvincular da Canyon, o Peter Sagan é impossível desvincular-se da Specialized, no sentido em que nós vimos todas as fases do Peter Sagan com o Specialized atrás. E tu não, mas... E o Sagan... Chegou-se a vender bicicletas e disseram-se Peter Sagan, sapatos, capacetes... Exatamente, exatamente. Nós vimos o Peter Sagan não só a ser três vezes campeão do mundo aos comandos de uma Specialized, mas também a fazer tudo e mais alguma coisa, aqueles vídeos que ele próprio fazia com... Por exemplo, com a bicicleta de BTT, que ele também, quando era mais novo, que ele fazia muitos vídeos com a bicicleta de BTT, a fazer umas acrobacias bastante porreiras. As coisas que ele fazia na estrada, por exemplo, quando eram etapas mais montanha, que ele ia a fazer uns cabalinhos pela subida e isso tudo. Eu acho que foi ali uma relação que as pessoas começaram a juntar entre Peter Sagan e Specialized. e depois também foi ali uma... quase que a bicicleta, a Specialized, quase que era a capa do Peter Sagan, ou seja, aquele conjunto era como se a Specialized fazia parte... era o fato dele de super-herói, era a bicicleta. E começou-se ali a criar uma relação e já se sabia que Peter Sagan era sinónimo de Specialized. Eu acho que, a partir daí, a Specialized talvez terá encontrado uma fórmula vencedora para eles. Depois, acho que mesmo estratégias de marketing, que eu agora já não vejo tanto a Specialized a ter, mas que eu acho que sempre foram muito bem direcionados. Eu lembro perfeitamente de um anúncio que passava aqui há uns anos atrás, onde aparecia o Alá Filipe. O anúncio era o Alá Filipe numa subida ali, a sprintar muito, a sofrer muito na subida. O Alá Filipe também é uma figura incontornável do ciclismo pela forma de correr. É um ciclista extremamente carismático também. E o anúncio via-se o Alá Filipe a sofrer muito numa subida, ou seja, a mostrar performance, a mostrar que a Specialized, na altura devia ser para a ESL 6 ou qualquer coisa assim do género, a mostrar que a Specialized é uma bicicleta de performance que está no World Tour, muito bem representada. Mas depois o anúncio, não sei se te lembras, era apresentar a bicicleta elétrica de estrada. E um velhote... E um velhote a comentar tipo um comentador a comentar até a passar o Alá Filipe. E eu acho que esse tipo de marketing, esse tipo de divulgação, eu acho que é incrível. Porquê? Porque ao mesmo tempo que está a mostrar performance, do género, nós estamos lá, nós estamos junto com os melhores atletas do World Tour, também mostram que a Specialized é uma marca mais abrangente. Não é só para atletas, é também para outro tipo de público. E eu acho que, por exemplo, esse tipo de anúncios, misturar os dois mundos, eu acho que é brilhante. E é isso que nós não vemos outras marcas a fazer. A questão que tu não vês outras marcas a fazer e agora... Mas mesmo a Specialized também já não faz... A equipa de marketing acho que mudou, as estratégias de marketing da Specialized mudaram radicalmente e também já não vemos isso acontecer. A questão é que a Specialized já é uma marca. E é isso, é muita dessa questão que as pessoas às vezes esquecem ou não percebem que é uma marca. Os maiores livros de especialistas de marketing e de comunicação dizem que demora pelo menos 10 anos a criar uma marca. Ok? E o que é que realmente é uma marca? Uma marca é exatamente isso, é uma relação afetiva com o consumidor, uma relação de confiança. Ok? Qualquer coisa que a Specialized faça, há um público que vai comprar. Porquê? Porque atribui confiança àquela marca. E sabe que quando está aquele selo... Portanto, se tu compras uma bicicleta que diga S-Works, o que é que tu estás a atribuir? Confiança àquele selo, S-Works, não é? Eu tenho dito, por exemplo, tu és fã da Apple e eu tenho dito se a Apple construísse amanhã um carro elétrico, amanhã, no primeiro dia, está bem esgotado. Porquê? Porque existe uma legião de fãs que atribuem qualidade e depois há emoção por aí fora. Mas há também outras coisas que eu acho que nos liga e acho que este carinho também que diz pela Specialized é como marca, vem também da questão do investimento, ou seja, não confundamos porque as marcas não querem fazer caridade com ninguém, as marcas querem vender produtos, ok? Mas sabem, aquelas que querem ficar no mercado a longo prazo, sabem que há uma fase de investimento, é preciso criar a marca e para criar uma marca é preciso investir, investir muito dinheiro, muito dinheiro, mas esse investimento a longo prazo vai trazer rentabilidade. Porquê? Porque depois podem, e tu disseste uma coisa muito engraçada que estás muito certo sem ter percebido isso, se calhar, esse investimento e quando desenvolvem a marca, esse público está muito mais recetivo e capaz de desculpar erros do que um público não fidelizado que arruma rápido com uma marca que está a entrar pecante. Sim, e isso posso adiantar desde já aquilo que estava a dizer, por exemplo, este lançamento, ou seja, sem ser esta nova épica que saiu, a World Cup, acho que esta é a World Cup ou a anterior é aquela meia híbrida? Aquela meia híbrida é que acho que é a World Cup. O lançamento dessa bicicleta, eu considero que tenha sido um flop por parte da Specialized, mas eu considero que tenha sido um flop por falta de esclarecimento dentro da própria Specialized sobre a finalidade daquela bicicleta, em que é que ela se inseria. Isto é uma rígida ou é uma suspensão total? Eu acho que não houve esse esclarecimento para o público. Então as pessoas creio que atribuíram logo como a treca aparece aqui com um amortecedor já escondido e aparece aqui a Specialized com uma bicicleta também bastante parecida. Eu acho que as pessoas automaticamente pensaram ok, a Specialized já não lançou uma bicicleta há algum tempo, nova suspensão total. Eu acho que não houve uma comunicação entre consumidor e marca o que acho que quebrou aqui um bocadinho daquela coisa de as pessoas estavam à espera de outra coisa, da bicicleta e aquela bicicleta não é aquilo que as pessoas estavam à espera dela. Eu acho que ainda hoje tu não sabes o que é que é bem aquela bicicleta. Eu tenho a minha opinião sobre aquela bicicleta. A verdade é que a Specialized nunca veio esclarecer a finalidade daquela bicicleta. Eu acho que aquela bicicleta não é uma suspensão total, também não é uma rígida. Eu acho que aquela bicicleta é para substituir as bicicletas rígidas. Mas isto é a minha visão de ver as coisas. Mas estás confuso. Mas também estou confuso, obviamente. Isto é só suposições, não é? Mas que aquela bicicleta não é uma suspensão total, ponto. Até porque basta ver a utilização que ela tem no circuito mundial. Vemos as femininas a usar, mas as femininas sendo mais leves, arriscam menos, isso tudo. Mas, por exemplo, vamos aos homens, que convenhamos, os homens arriscam, puxam pela bicicleta e tudo mais. Já não vemos essa utilização tão frequente. É porque eles estão a utilizar a nova Epic. Eles estão a utilizar a nova Epic, exatamente. Mas pronto. Isso, eu acho que era aí que eu queria chegar. Acho que mesmo as pessoas que até ficaram um pouco confusas com o lançamento dessa bicicleta são capazes de perdoar porque, caramba, é a Specialized, já deu tanto de bom, já continua a dar tanto de bom porque eu acho que esta última bicicleta é extraordinária, continua a dar tanto de bom, portanto, acho que até se perdoam estes erros. Se podemos dizer que são erros porque eu não considero que seja um erro o produto em si, acho que faltou a comunicação. Houve um erro na parte da comunicação. Mas depois também há aqui uma outra questão. Quando as pessoas falam da questão do valor, a questão é que é preciso desenvolver. E o desenvolvimento, ou seja, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que estão a tentar fazer alguma coisa, erram. E esses erros, quer se queira, quer não se queira, têm que ser pagos por alguém. Porque as equipas de criativos, as equipas de engenheiros, os testes, os falhanços, alguém tem que os pagar. Mas se não houver isso, no dia em que deixar de ser admitido erros, o mundo estagna. No mundo em que não foram permitidos erros no desenvolvimento, o mundo estagna. Acabou. Não é possível desenvolver sem errar. Isso não existe. Esqueçam lá isso, não é? E então há esse valor acrescido. E esse valor acrescido é o quê? é efetivamente é o desenvolvimento, que é muito caro, ok? Para sair um produto, mal sai um produto, já está outro em desenvolvimento, ok? O marketing, ou seja, comunicar ou não comunicar, também se paga, está bem? Enquanto que as marcas que estão a tentar vender produto, no início, as marcas que estão a tentar criar marca, têm obrigatoriamente que investir. Como nós falamos a semana passada, que é o que eu acredito que está a ser tentado fazer. As marcas que só querem vender produto, por exemplo, a Cooler, eu sigo uma atleta brasileira, que é a Marcela Lima, se não estou em erro, e ela trocou agora de equipa. Uma atleta brasileira, corre numa equipa, e eu achei engraçado porque a bicicleta que ela está a utilizar neste momento é exatamente a nossa bicicleta. É a Cooler Stakes ou com outro nome, porque é um quadro que tu podes ir, comprar, e se quiseres comprar um quadro desses, compras, e só tens é que fazer o teu marketing, ou tentar vender o teu produto à melhor relação preço-qualidade. Mas é uma marca que não tenta investir na promoção, e se não tentar investir nunca vai vender suficiente para criar valor, para poder investir depois no desenvolvimento, para criar valor e depois poder subir os preços, porque no fundo é isso que realmente acontece. A Specialized, 50 anos de história, é muita coisa, e eu acho que a Specialized efetivamente é uma marca topa, é uma marca que merece o valor acrescido pelo investimento que faz no desenvolvimento de material, esse desenvolvimento de material obriga a que patrocine o ciclismo e que seja presente no ciclismo, quer para se mostrar, quer para receber feedback dos atletas, para continuar o desenvolvimento, porque isto parece ser aqui uma bola de neve. Sim, eu acho que depois uma marca com 50 anos também uma das coisas que, por isso é que tem 50 anos, também é constante renovação. São as marcas que determinam o passo. Exatamente, conhecimento e com 50 anos tu quase que és obrigado, não és obrigado, mas também tens algum peso em ser o pioneiro nas coisas, porque tens 50 anos disto. E eu acho que a equipa de desenvolvimento que está por trás do desenvolvimento da marca também tem que ser uns verdadeiros génios. Sabe o que significa S-Works? Não. Então eu vou-te contar, S-Works era uma equipa desenvolvida para criar o não é o B-52, aquele avião supersónico preto que já nem voa, como é que se chama? Aquele bombardeiro norte-americano, pronto. Foi criada uma equipa top secret que se chamava Skunk Works. Ok? E a Specialized foi buscar esse S-Works, que era uma equipa que pegava e tinha que fazer alguma coisa, eram os Skunk Works. E eles... Mas as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da marca em termos de produto final têm mesmo que ser uns génios e nota-se que não são pessoas que desenvolvem produto e mandam para o mercado. Nota-se que são pessoas que ouvem, não sei se é só ligação com os atletas e preocupam-se em ouvir os pedidos dos atletas vindo de dentro das equipas do World Tour ou do BTT e por aí fora ou se também vão buscar feedback do próprio público para desenvolver todo o tipo de periféricos que existem para a bicicleta. Mas a verdade é que eu acho que... Lá está, eu sou muito fã da Specialized desde que me lembro de estar no ciclismo. Sou muito fã da Specialized e portanto para mim é uma marca que tudo o que façam... Pois eu tenho para dizer, vamos trocar de assunto, mas eu tenho para dizer que recentemente passou aqui no gabinete uma Epic 8 com o Fly Attendant e eu posso dizer que eu fiz beicinho quando vi a bicicleta entrar e fiz beicinho quando vi a bicicleta sair. Porque... Eu acho que essa bicicleta em particular acho que é... acho que é incrível, acho que é uma verdadeira obra de arte. A bicicleta quanto ao Fly Attendant não tenho opinião formada porque não... Sim, eu tenho. Não experimentei nenhum. A ideia que vendem acho que é bastante porreira. A utilização que nós vemos no circuito mundial nós já vemos o Pidcock correr sem aquilo, portanto não sei até que ponto é que os atletas gostam tanto daquilo porque já vemos o Pidcock correr sem aquilo. Acho que só quando experimentar, mas isso também não faz parte da Specialized, são mecanismos à parte, mas dentro da Specialized eu acho que a Specialized é uma grande, grande marca, tem um carinho muito especial. Quem me dera que a Specialized também tivesse um carinho muito, muito especial por mim? Isso era bom sinal. A nível da estrada, a Specialized infelizmente não fabrica mais a bicicleta que para mim era a bicicleta das bicicletas. A Ventes. Que era a Ventes. Para mim a Ventes foi a bicicleta das bicicletas. Compreendo o caminho que eles querem tomar e acho que até faz bastante sentido. Abraça mais público. É, eu acho que concentraste tudo numa bicicleta. Primeiro, consegues consegues aprimorar, maximizar o desenvolvimento e afunilá-lo só para um lado. Ou seja, consegues fazer uma super bicicleta para todos os efeitos. Não é? E consegues ir buscar mais público, não é? Porque no final de contas pronto, tens sempre... Porque a bicicleta de subida, digamos assim, acredito que vai ser sempre... Entre uma bicicleta aérea e a bicicleta mais padrão, que dê para mais tipos de terrenos, acredito que haja ali uma discrepância de vendas. Não sei se foi esse o caso para eles terem deixado de produzir a venda. Eu tenho a minha própria teoria que desenvolvi ao longo dos anos aqui no gabinete e posso partilhar contigo. Eu fiz bike feito a muitas bicicletas a muitas vendas. E havia um padrão que era ao fim de seis meses, as pessoas comprava uma bicicleta nova e ao fim de seis meses estavam a trocar a bicicleta. Porque a vendas era uma bicicleta muito agressiva, era uma bicicleta muito dura. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, entre uma bicicleta mais polivalente e a vendas, que a vendas quer é velocidade, a vendas quer é bom alcatrão, a vendas não quer subir. Mas com o desenvolvimento tecnológico tens atualmente uma Tarmac que é uma vai a todos com a mesma febrilidade. Eu acho que vai começar a acontecer mais isso. Até porque no World Tour já começamos a ver cada vez a mais polivalência das bicicletas. E eu acho que o que é expectável que aconteça, por exemplo, tu no World Tour já não vês muitas emondas da track, já vês os atletas a correr maioritariamente com as Madone. Mesmo quando sobe vês muitas Madone. A própria Scott também já começas a ver praticamente só as Foil. Já não vês a... Como é que se chama? A Dict. A Dict. A Dict. Se bem que a Dict e a Foil são bastante similares. Não, eles atualmente são completamente diferentes. É que eu acho que até são completamente diferentes. Não, não, estás a confundir. Mas eu acho que o que vamos ver é mais marcas a tomar este caminho da Specialized e afunilar tudo para uma bicicleta. E eu acho que mesmo em termos de desenvolvimento até faz mais sentido e depois vendem, acabam de vender uma bicicleta. Torna-se mais abrangente. Uma bicicleta. E no fundo estávamos a dizer as marcas têm que procurar o que o público quer. Ou seja, quando tens um negócio, seja ele qual for, se tu te limitares a vender aquilo que tu queres vender, tu vais ao charco rápido. Tu tens que vender o que o público está a pedir. Tens que saber ouvir. Eu acho que isto também vem muito das características do ciclismo moderno. Do ciclismo World Tour moderno. Porque hoje em dia nós temos atletas muito mais polivalentes e também eu acho que eles próprios já pedem bicicletas com características muito mais polivalentes. Tu tens, por exemplo, o Renko que é um atleta que sobe bem, é um atleta que desce bem, é um atleta que sprinta bem e portanto tens que lhe dar uma bicicleta para todos os tipos de terreno. Tens o Rock Leach, a mesma coisa. Portanto, eu acho que mesmo a nível World Tour os atletas estão a pedir bicicletas cada vez mais completas e não só tanto para o plano, não só tanto para a subida. Eu acho que a bicicleta tem que se safar mais em qualquer tipo de situação. Eu acho que também vem muito por aí. Mas eu acho que faz todo sentido este trabalho da Specialized. Eu quis dedicar aqui este podcast à Specialized porque acho que Specialized é o desporto que eu mais sou apaixonado que é a BTT. Acho que quando se fala em Specialized fala-se em BTT apesar da presença na estrada como tu disseste é extremamente forte, não é? Mas essencialmente o ADN da Specialized acaba por ser BTT. E por falar em BTT, Rafael, eu tenho aqui uma coisa para te perguntar, uma coisa muito sensível, não leves a mal. Existem 22 anos de diferença entre eu e tu, como tu sabes, se fizeres as contas bem feitas. E então a pergunta que eu tenho para te fazer com base na experiência que tens deste último fim de semana é Rafael, a idade é só um número? É verdade ou é mentira? É verdade. Há pessoas que mostram que isso é uma grande verdade. Nomeadamente o Nino. Só que iria fazer um pequeno resumo. Pauline Fernand Pervo não tem amigas? Não. Não tem amigas porque ela distancia-se das pessoas com muita distância. Tudo aponta que nos Jogos Olímpicos vá ser para ela a não ser que algo muito ruim aconteça ou que, tal como aconteceu nos últimos Jogos Olímpicos, a Yolanda, que é uma atleta que eu gosto muito de ver correr, que já não vemos a aparecer há muito tempo, que a não ser que a Yolanda se chegue outra vez à frente e mostre porque é que ela é a atual campeã olímpica. Exatamente, mas na corrida dos homens. Mas nos homens existe isto. Está uma embrulhada. Este fim de semana foi um fim de semana absolutamente incrível. Isto está uma embrulhada para os Jogos Olímpicos. O Nino, com 38 anos, se não estou engano, 38? 38. Foi a vitória de 36 e ele deve ter 37 a 38. Não, acho que é 38 anos. Ainda assim, conseguiu fugir ao Alan Hartley. Não foi só o Alan Hartley. Mas o único que conseguiu ainda ir atrás dele porque ele deu um minuto para o grupo perseguidor. Um minuto. Sim, sim, sim. Um minuto. Foi as corridas à Nino que víamos de antes. Exatamente. Ele saía e fazia. Aquele grupo perseguidor não havia ali um único mau atleta. Claro que não. Claro que não. Estamos a falar a nata das natas estava a um minuto de Nino Schurter e o Alan Hartley estava apenas a 15 segundos. Isto porque a primeira altura a Hartley ia na roda de Nino Nino levantou-se de uma forma como eu já não vi o Nino correr assim há muito tempo. Foi na parte em que o Atterley entra para a zona de abastecimento o Nino ganha ali uns metros e pronto o Atterley já não voltou a colar mais. A pedalar sempre em pé sempre em cranks como ele fazia antigamente. Conseguiu fugir deu 15 segundos que o atar a 19 segundos terminou a 15 segundos mas fez uma corrida incrível. Eu acho que é um atleta nós até vínhamos a falar disto em off há bocadinho que vínhamos a falar da possibilidade dele terminar colocar um ponto final na carreira este ano que honestamente acho que era o que fazia mais sentido porque é assim campeonatos do mundo eles já têm um número tão redondinho acho que acho que podíamos ficar por aqui se bem que este ano ele ainda podia ir ele ainda poderia querer ir ao Adés em primeiro e acho que faz todo sentido em ir mas acho que 10 é um número tão redondinho e depois eu até estava a dizer mesmo que ele vá aos Jogos Olímpicos ele vai aos Jogos Olímpicos mas mesmo que nos Jogos Olímpicos ele não faça assim um lugar nada por aí além caramba são 5 presenças faz top 5 são 5 presenças em Jogos Olímpicos e ele vem de um ano onde acabou de ganhar uma prova com 38 anos acabou de ganhar uma prova e acho que tudo a ponto é que ele vai ter mais um esse desejo como o Rafael estava a dizer este desejo do Nino acabar a carreira não é para deixarmos de ver o Nino correr nós estávamos a falar de atletas que ainda lá correm que foram grandes atletas e que hoje andam a fazer top 20 e abaixo e eu como fã do Nino fã assumido do Nino Schurter que marcou o BTT mudou o BTT aliás eu gostava de o ver a serem grande sim saia melhor todos os tempos saia ainda quando quando ele é respeitado como o rei daquela porra toda e eu porque eu só não queria era ver o Nino arrastar-se um bocado lá para o meio como acontece por exemplo com o Froome na estrada não é? que se o Froome tivesse saído que o ocidente não voltava ponto ele saía como o Froome agora ele anda para lá assim um bocado eu costumo dizer que ele não é respeitado pelas gerações mais atuais não em termos de lhe faltarem ao respeito mas caramba o Renko não vê o Froome como o Froome como deveria ver o Froome o Wingard o Vanderpool não vê o Froome como um adversário exato se calhar até dizem olha o que é que estás aqui a fazer sai vai lá para trás não é respeitado porque ele não é visto como um adversário é isso e eu não queria ver o Nino a cometer não vou dizer esse erro mas não queria ver o Nino nesse papel portanto eu considero que ele é além de um atleta eu acho que ele é uma pessoa super inteligente e já tem já tem plano para para o que vem o que vem a seguir mas eu acho que seria jogos olímpicos e ele colocava um ponto final qual será o plano de Nino Schurter assim ele é uma figura que vai continuar sempre ligada a Scott ele é o Peter Sagan da Scott sim mas a equipa já tem diretor e o diretor eu não acredito que o esqueci o nome dele tem um nome muito complicado o Frisnett Thomas Frisnett não acredito que eu abro o lugar dele acho que a própria Scott sem o Frisnett não é a mesma coisa mas talvez ocupar assim sei lá relações públicas criar uma academia e nome próprio isso está muito na moda agora noutros desportes até a Suíça dava perfeitamente para ele fazer isso sei lá ocupar um lugar qualquer lá no Comitê Olímpico não faço ideia eu acho que ele deve ter um plano queríssimos plano também temos nós para o próximo CLC obrigado uma vez mais por estarem desse lado e nós na próxima terça-feira à mesma hora à mesma hora Rafael marcámos encontros à mesma hora está bem nós aparecemos por aqui novamente e por hoje ficamos por aqui um grande abraço a todos e Specialized lembrem-se de nós está bem lembrem-se vá beijinhos beijinhos às primas boas nós por hoje fomos beijinhos às primas boas e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri